No vídeo de hoje, vamos aprender a ler palavras de duas sílabas. BOLA BÓ LÁ BOLA CAFÉ CA FÉ CAFÉ GATO GÁ TÓ GATO MALA MÁ MÁ LÁ MALA SAPO SA PÓ SAPO GOSTOU DO VÍDEO? SE INSCREVA NO CANAL, DEIXE UM LIKE, TCHAU ç highway täll 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0